E aí gente, tá aqui o vírus de novo infectando mais um pouquinho do seu dia. Voltamos com a próxima parte aqui da nossa jogatina do Killer Queen, esse jogo que tá cada vez mais parecendo uns jogos mortais da vida. Nos episódios anteriores, a Fumica morreu, gostava dela. Eu tô me coçando aqui pra dizer que o Soit foi sequestrado. A Fumica morreu. E o grupo se separou, a Sakumi e o Soit, por algum motivo eu tava chamando a Sakumi de Sumica, não sei porquê, mas é a Sakumi, enfim né, é a vida. No episódio anterior também tivemos as provas à porta de fogo, as provas à porta de fogo, foi ó, delícia. Mas então, o Soit e a Sakumi se separaram da Nagisa que conseguiu escapar do Tezuka que foi quem matou a Fumica. Depois de baterem um papinho legal e a Sakumi começar a perceber o quanto o coração dela bate mais forte pelo Soit, a gente também teve um contato com o pessoal por trás desse jogo aqui e vimos que tem muito dinheiro envolvido nessa jossa. Um cara aí apostou 2 bilhões de iens no Soit e na Sakumi. Mesmo o objetivo, a condição de liberdade do Soit, pra ele vencer o jogo, seja matar o dono do PDA Rainha, que é a Sakumi. A Sakumi que é a dona do PDA Rainha e também do Coringa. Depois disso, eles reencontraram a Nagisa junto de uma pessoa, de uma garota chamada Karen, que estava enfrentando o Nagasawa, aquele guri lá, o guri remelento que tem complexo de inferioridade. Quando o Soit chegou, o Nagasawa correu e a Karen, que estava um pouquinho machucada, bateu um papo com o Soit, mas não quis ficar com eles. Ela disse que precisa do dinheiro pra salvar a irmã dela, que tá doente. E ela pretende vencer o jogo sozinha, porque se ela estiver sozinha, ela não vai ser traída, né? Então, vamos continuar aqui, ó. O Soit, me desculpe, Nagisa-san. A verdade é que eu queria levar ela conosco, mesmo que eu precisasse recorrer à força, mas... O Soit se desculpou com a Nagisa, que estava completamente parada, enquanto olhava para a direção que a Karen havia partido. Não, não se preocupe com isso. Eu acho que você fez a coisa certa. Eu sei o quão desesperado se pode ficar quando uma pessoa está perto de perder algo precioso. É por isso que você ajudou tanto, mesmo que você não soubesse da condição de liberdade dela, certo? Sim, a Sakumi-san, Nagisa-san, eu me desculpo, eu sinto muito. É possível que aquela garota se torne nossa Ine... Antes dele poder terminar, os dedos esguios da Sakumi cobriram sua boca. Já deu. Ela então sorriu com doçura. Já deu, já chega. Eu gosto de você que diz o que precisa ser dito nas horas certas. Eu gosto mais de você quando você diz o que precisa ser dito nas horas certas. Ah, nossa! A Nagisa olhou para eles, é... Com curiosidade, né? Eu pensei que as mãos se juntaram, mas... É... Sei disso, não. Eu sabia que tinha algo especial quando eu vi vocês dois de mãos dadas. Então, vocês realmente têm esse tipo de relação, né? Não, 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 o que é isso, rapaz? Pode ser que sim. Ah, Sakumi-san, você também não. Tu vai ser meu filho da puta. Oi, 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 alô. Ih! So, datá. Ops, ops, be desculpe. Risadinha, risadinha. Onomatopeia de risadinha. Independente disso, os três continuaram a abafar suas risadas por um... Por um tempo, por mais um tempo. Certo. Agora nós temos que começar a nos preocuparmos com nós mesmos e o que e qual vai ser o nosso próximo movimento. Certo. O Soichi ligou o seu PDA de novo. Nagisa-san, tem alguma... Tem uma coisa que a gente precisa falar, mas... Eu não quero você... Que você... É... Leve isso pro lado errado, ok? Oi? Hã? A verdade é... A... Sakumi-san tem o Coringa. Ah, nossa! Ah, nossa! Os olhos da Nagisa se arregalaram com um choque. Então, qual é o verdadeiro PDA dela? A rainha. No instante que ela ouviu isso, é... No instante que ela ouviu isso, a compreensão se acendeu nos olhos da Nagisa. Ah, eu acho que eu entendi. Então, você usou o Coringa e o mudou para o número 5, né? Ela, então, imediatamente voltou ao seu... Ao seu eu lesado de sempre. Eu me sinto muito por fazer algo tão estúpido. Tá tranquilo. Está tudo bem. É natural ficar com medo. Mesmo que o Soichi-kun seja aquele com o Ais. E você não queria preocupar ele, certo? Ah, sim. Ah, sim, sim, sim. A Sakumi fez que sim, várias vezes com a cabeça e se desculpou. Nagisa-san. Os olhos do Soichi se arregalaram de surpresa. Ele estava esperando que a Nagisa ficasse brava, mas mesmo assim... O Soichi-kun, eu ainda sou uma garota, sabia? Eu entendo a mente de uma donzela. Desculpe. O Soichi curvou sua cabeça freneticamente em resposta à refuta da Nagisa. Tá tranquilo. Então, o que nós devemos fazer? Acho que isso não vai rolar não, né? Ah, que tal nós procurarmos por uma saída para o lado de fora? É, a Sakumi sugere isso primeiro. Por quê? Se você for sair, eu pensei que se nós saíssemos desse centro, nós poderíamos ser capazes de remover a coleira do Mitsurugi-san. Ah, vamos fazer isso! É, vamos fazer isso! A Nagisa concordou com prazer à sugestão da Sakumi. É, valeu, mas esqueça de mim, Sakumi-san. O Soichi balançou sua cabeça. Não há garantias que simplesmente ir lá para fora vai me ajudar a remover a minha coleira. E também, olhando para todos os problemas que esses caras passaram para nos prender até aqui, para nos prender aqui, eu não acho que eles iam fazer uma saída tão fácil de se encontrar. Mas, eu tô falando sério, é sério mesmo, gente. Eu quero que vocês duas se preocupem com vocês mesmas por enquanto. A gente realmente não sabe o que é que vai acontecer comigo, mas é um fato que vocês duas podem ser salvas. Vocês podem se preocupar comigo depois que a segurança de vocês ter sido garantida. O Soichi continua sendo um menino nobre. De acordo com a dedução do Soichi, esse jogo foi jogado pelo menos uma vez ou duas antes. Ainda assim, ninguém havia reportado ele para a polícia. Significava que era provável que aqueles que vieram antes deles... Aqueles que vieram antes deles também haviam tentado e falharam em escapar. Sendo assim, ele não tinha ideia de como sair daqui. Certo. A Sakumi e a Nagisa concordaram relutantemente. E aí? Como é que vamos fazer? Então, o que nós fazemos agora? A Nagisa disse isso o mais alegre que ela pôde. O Soichi também pôs o que parecia ser uma voz animada. As suas condições são a rainha e o do Valete. Praticamente as condições mais compatíveis nesse jogo, não é? A rainha tinha que sobreviver por 71 horas. E o Valete tinha que passar pelo menos 24 horas com alguém que ainda estivesse vivo na marca das 71 horas. Então, eu tô pensando que a gente devia evitar contato com qualquer outra pessoa. Não tem necessidade de arriscar uma luta, certo? Entendi, mas onde a gente se esconde? Qualquer lugar seria bom, mas eu acho que as áreas não combatentes mencionadas nas regras seriam melhor. Vocês não concordam? Ah, entendi. Se nós estivermos lá, nós vamos ficar seguros, mesmo que alguém nos encontre, né? A Sakumi concordou. É, se a gente estiver lá, então nós podemos passar pelas 12 horas restantes de hoje de forma segura. Amanhã nós devemos ir para a zona de não combate do segundo andar. Agora, não havia jeito de saber o quão grande o prédio realmente era até agora, né? As áreas não combatentes eram provavelmente a melhor aposta deles de evitar quaisquer conflitos possíveis. Ah, né? Vamos fazer isso. Eu quero descansar um pouco. A Nagisa concordou enquanto corria sua mão pelo seu próprio cabelo desnivelado. O problema é que nós não sabemos onde a área não combatente é. O Soichi coçou sua cabeça. Por que nós não simplesmente procuramos por enquanto? Se nós não podemos encontrá-la, nós devemos nos esconder no lugar aparentemente mais seguro que nós vimos até lá. Que nós acharmos até lá, né? O plano da Sakumi era sensível. É, isso faz sentido. Fazia sentido, né? O Soichi e a Nagisa não tinham objeções. Ok, então, vamos lá! Certo, então vamos lá! A Nagisa animadamente se ergueu com o Soichi seguindo atrás dela. Mitsurugi-san? É, Mitsurugi-san? Oi? Nós definitivamente vamos encontrar um jeito de remover a sua coleira, ok? Ainda sentada, a Sakumi olhou para o rosto cansado do Soichi. É, a gente vai tentar, mas por enquanto nós precisamos encontrar o lugar mais seguro para descansar. Nós podemos nos preocupar com isso depois, tá? O Soichi então ofereceu a sua mão para a Sakumi. Sim, isso parece bom. A Sakumi deu uma confirmada resoluta e então tomou a mão do Soichi e se levantou. Se mover era muito mais difícil do que os três haviam antecipado. Andar por aí enquanto procurava por armadilhas ao mesmo tempo realmente levava um grande... Realmente tomava muito tempo no processo. Significando que eles estavam se atrasando bem mais... É, se atrasando bem mais... Ficando bem mais para trás do que eles estavam naquela manhã, né? Isso é bem mais difícil do que nós pensamos, né? Você está certo. As pessoas que armaram tudo isso devem realmente gostar de fuder com as nossas cabeças. Sem... Não era surpresa que eles estavam começando a ficar... A ficar cheios disso. O maior problema deles era a frequência das armadilhas. De novo, não havia muitas delas, mas quando elas ocorriam elas eram poderosas. As duas que eles haviam testemunhado antes eram bastante cruéis. Mas também, dado que havia tão poucas armadilhas, era possível que os outros jogadores... Sequer podiam estar cientes da existência delas. Graças a isso, significava que apenas aqueles que soubessem das armadilhas estariam viajando a Passo de Lesma. É provável que a Areika e o Nagazawa estejam vagando por... É, estejam vagando pelo prédio agora, totalmente ignorantes do perigo que eles podem estar. E o que é pior... É... Procurando por armadilhas que estavam espaçamente presentes para se começar. Não é para menos que eles estavam ficando frustrados. Além do mais, tomar uma... Uma... Uma paradinha para descanso necessária... Era... Estava fora de questão, devido ao tempo extra que eles precisavam para compensar pelo tempo perdido... Que eles gastavam procurando por armadilhas. A linha tênue para tudo isto, era que eles não haviam encontrado nenhuma até agora. Esse parece um bom lugar para descansar. A Sakumi e a Nagisa que estavam espiando em um quarto, olharam para Soichi. Beleza então. O Soichi, que estava ficando de olho nos arredores delas, rapidamente se apressou para a porta que as garotas abriram. Ah, um depósito. Clique. Ele cuidadosamente olhou... Não, fechou a porta para que não fizesse nenhum barulho. Ah... O Soichi respirou fundo, e então se deitou contra a parede e sentou, né? Se apoiou contra a parede e sentou. Obrigada pelo trabalho duro, Soichi-kun. Você está bem? A Sakumi se sentou ao lado dele e pegou um lenço com um olhar preocupado no seu rosto. Ela então limpou um pouco de suor da testa dele. É, tá tranquilo, Sakumi-san. Você não devia sujar o seu lenço assim. O Soichi... Deu mais algumas respiradas fundas, de novo e de novo. Com fadiga se espalhando por todo o seu corpo. Ele não havia tido nenhum único momento para descanso, desde que ele havia trocado informação com os outros antes. Mesmo neste momento, ele fazia um forte esforço para se manter alerta de qualquer perigo vindo do outro lado da porta, independente da sua necessidade de descanso. Mitsurugi-san, se você não me enxergar, nós vamos ficar bem de vigia. Não se esforce. É isso mesmo, Soichi-kun. Então, né? É isso mesmo, Soichi-kun. Se você continuar assim, você não vai durar três dias. O Soichi sorriu para as duas garotas preocupadas. Tá tranquilo, tô bem. Eu posso descansar quando a gente chegar na área de não combate. Isso mesmo. Quando nós estivermos na área de não combate, nós podemos descansar por um tempo. Eu vou ser capaz de... Eu vou ser capaz de deixá-las descansarem e acabar com isso sem conflitos. Break and finish this without conflict. Exatamente. Pensando desse jeito... Pensar desse jeito o fez se esforçar. O fez se esforçar por isso. Então, eu vou... Eu vou ficar de boa e me esforçar mais um pouco. Como o cavaleiro em armadura brilhante de vocês, esse é o meu dever, sua alteza. O Soichi sorriu enquanto fez essa piada e então fechou seus olhos, permitindo que a sua força se esvaísse. Deve ficar tudo bem, desde que elas estejam ouvindo por qualquer um vindo lá de fora. Desde que elas ficassem acordadas, o Soichi poderia ter essa tão necessária... Esse relaxamento tão necessário, né? Depois que o Soichi fechou seus olhos, a Sakumi vigiou o quarto. Não, né? Ela procurou o quarto pra ver se ela podia encontrar qualquer coisa útil. O quarto parecia um depósito com numerosas caixas de vários tamanhos. A maioria das caixas estavam em condições fodidas e algumas estavam danificadas ao ponto que você poderia ver o conteúdo lá dentro. Quando o Sakumi olhou pra elas, ela encontrou utensílios de mesa, velhos utensílios de mesa e vários... Eu não sei o que é Sandris, mas nada realmente útil, tirando talvez uma faca de cozinha. Naquele momento ela percebeu uma caixa... Uma estranha e nova caixa entre todas as velhas. Isso é... Nagisa-san, um pouco... Nagisa-san, aqui ó... Oi? Oi? A Nagisa que estava abrindo caixas em um ponto diferente andou até a Sakumi. Deu uma olhada nessa caixa. Ela não parece suspeita? Oh... Essa é a única nova, né? A Nagisa confirmou pra si mesma. Então, vamos abri-la. Oi, oi! Certo! Elas... Elas alcançaram a caixa, né? Elas estenderam a mão para a caixa na frente delas. Mitsurugi-san! 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 Quando o Soichi abriu seus olhos, ele viu a Sakumi sentada na frente dele. Por favor, olhe isso! Os olhos da Sakumi brilharam e ela, então, apontou para a caixa ao lado dela. Parece estar cheia de todos os tipos de coisas úteis. Arranha, arranha. Quando ele olhou para a fonte deste som, ele viu a Nagisa abrindo algum tipo de bolsa, sacola. Essa é a única coisa que nós podemos comer agora, mas é melhor do que nada. Ela, então, pegou um objeto parecido com um biscoito. Tirou um objeto parecido com um biscoito lá. Sim! Aqui! Ela pôs alguns deles na mão do Soichi. Essas coisas aqui são aquelas tais de bolachinhas. Hardtex? Hardtex? O que foi isso? Espera aí. Artista o Sochaled Hardtex? O que é isso aí? É tareco? Ele pôs um na sua boca. Acho que é tareco. Croc, cronch, cronch, mastiga, mastiga. Ele mastigou e engoliu. Agora que ele pensou nisso, o Soichi percebeu que ele não havia comido hoje. Um instante que ele pensou isso, ele se sentiu faminto. Outro, também há comida, água. E uma mochila, uma bolsa. E uma grande faca na caixa também. Ei, ei, Soichi-kun. A Nagisa cutucou, né? Deu uma puxadinha na manga do Soichi, enquanto ela mastigava o tareco dela. O que é isso? Eu estava saindo duas coisas, mas... O que são essas coisas? Tinha duas dessas na caixa. Dois pequenos objetos quadrados estavam nas mãos da Nagisa. Que porra é essa? Eles eram pequenas caixas feitas de plástico. O que é isso? Nós achamos eles presos entre as latas no fundo das caixas. O Soichi segurou um deles para inspecioná-lo mais de perto, com a Sakumi bem ao lado dele. Um pequeno conector se sobressaltava da pequena caixa. Pequenas letras inglesas estavam gravadas na sua superfície. O Soichi ficou lá por alguns segundos tentando traduzir as palavras em inglês para o japonês na sua mente. Então processou o seu significado. Então, um momento depois, ele percebeu. Ahá! O Soichi rapidamente pôs a sua mão no seu bolso e puxou o seu PDA. Eu tenho certeza que era por aqui. Ele ligou o PDA... Não, ele girou o PDA em volta das suas mãos. O Soichi havia se lembrado corretamente. Havia um conector de praticamente mais ou menos o mesmo tamanho no PDA. Significando que, em teoria, o conector da pequena caixa deveria caber na porta conectora do PDA. Isso vai mesmo funcionar? O Soichi timidamente plugou a caixa. Pip! A tela do PDA agora mostrava uma nova mensagem. Por favor, não retire o conector até a instalação estar completa. E... Isso parece ser um cartucho de software para o PDA. O Soichi mostrou a tela para Nagisa. Uau! Sássega o toco noco da né! Ahn... Mas, chito, moakarana kappa. Uau! Bom trabalho, Soichi-kun! Eu não consegui descobrir o que era. A Nagisa deu um largo sorriso. O que é exatamente isso? A Sakumi olhou para a mão do Soichi com grande interesse. Me dá um segundinho aí, a gente vai saber em breve. Instalação completa. Por favor, remova a unidade de armazenamento externa do conector. Acho que eu posso tirar agora. O Soichi removeu o pequeno cartucho do PDA. Quando ele fez isso, o PDA imediatamente voltou para a sua home page padrão. Para a sua tela inicial padrão. Soichi-kun, eu posso ver esse cartucho? A Nagisa pediu pela caixa com um sorriso. O Soichi a pôs em suas mãos e então olhou de volta para a sua própria tela. Bem, bem, o que é que nós temos aqui? Houve uma súbita mudança no topo do display. Até agora, apenas duas funções haviam estado nela. Aqui falava de funções. Aqui falava do menu funções. E a contagem, que é o quanto tempo havia se passado desde o começo do jogo. E quanto tempo restava. Mas agora, havia informação adicional sendo mostrada. Sobreviventes 11 O que você achou? Eu não entendo bem, mas um registro para sobreviventes foi adicionado. E está... dizendo 11 Será que... O Soichi também entendeu. Provavelmente é o número de pessoas atualmente sendo mantidas aqui. O Soichi ainda parecia confuso. Logo então... A Nagisa gritou. O que foi? Soichi-kun! Ah... Parece que só pode ser usado uma vez. A Nagisa havia plugado o cartucho do contador de jogadores no PDA dela. Mas julgando pela reação dela, não havia funcionado. Nagisa estava provavelmente certa. Parecia que só podia ser instalado uma vez em apenas um PDA. O que é? Então... E esse aqui? O outro cartucho estava nas mãos da Sakumi. O... Chizu-kyo-ka? Aqui está escrito... Ferramenta... Aprimorador de mapa. O que você acha que esse faz? Ah... O Soichi dobrou seus braços. Ah... Sakumi-san, você quer tentar colocar esse no seu PDA? Ah... Sakumi pensou por um tempo, então... Então lentamente balançou sua cabeça. Ah... Então tá, né? Eu não sou muito boa com essas coisas e eu não quero quebrar por acidente. Então, por favor, cuide disso, Mitsurugi-san. Beleza. O Soichi então plugou o cartucho no seu PDA. A instalação terminou rapidamente e o Soichi então removeu o cartucho. Ó... Tem esse símbolo estranho aqui. Uma estrela... Um símbolo em forma de estrela estava brilhando perto da tabela de... Da tabela não, da guia de funções. Curioso, o Soichi apertou o ícone. Pip! Ele trouxe uma lista de funções. Na lista de funções, o mesmo símbolo de estrela estava na guia que dizia mapa. O Soichi então acionou o mapa. Well, o que é que nós temos aqui? Quando ele viu o mapa, o Soichi não pôde esconder a sua surpresa. O que é que aconteceu? Agora, há explicações com o mapa. O Soichi olhou para a tela com mais detalhes. Várias informações haviam sido adicionadas no mapa. Os nomes dos quartos, a... As localizações naqueles quartos, etc. Incidentalmente, o quarto que eles estavam era o Depósito 28. É o Depósito de Materiais. Deixe-me ver. É, deixa eu ver. É, é, claro, sem problema. Ele estendeu o seu PDA para que a Sakumi pudesse ver claramente. Ah, é fácil, né, Kure? Ah, é algo que é esse botão. Ah, isso é bem conveniente. Oh, parece que você pode usar esse botão para fazer as explicações sumirem. Ela, felizmente, é, ela alegremente, né, alegremente mexeu com o PDA. Ah, tem uma cozinha em algum lugar. Nós finalmente temos alguns ingredientes, mas nós não vamos conseguir cozinhar sem uma. A Nagisa reclamou com uma voz miserável. A Sakumi sorriu e virou e se voltou para o PDA, né? Espere um pouco. Aham. Aham. Ok. Espere um pouco. Ah, espere um pouco. Ah, vamos ver. Cozinha, reserva de suprimento de água quente, toalete, banheiro, reserva de alojamento. Esse quarto parece ter um monte de coisas convenientes. Bip, bip. Monomatopeia. Ah, espere. Essa sala aqui é uma área de não combate. Os olhos da Sakumi se arregalaram, né? Oh, onde é? O Soichi se curvou em antecipação. É bem perto. Até eu aqui no Instagram não vou falar. É bem perto daqui. Acho que a gente pode chegar lá em 15 minutos, se nós formos no nosso passo de sempre, enquanto procuramos por armadilhas. Então, vamos lá. Certo. Os três agora, com vigor renovado, seguiram seu caminho rapidamente pra fora do pequeno depósito. E a área de não combate é? É aqui? A Nagisa apontou para uma porta que era claramente diferente de todas as outras. Parece que sim. O Soichi olhou para o seu PDA para confirmar e então confirmou, né? Um estranho barulho veio da Sakumi assim que ela... É, assim que ela andou até a porta. O que foi? Onomatopeia. Quando o Soichi correu, o mesmo som começou a suar do seu próprio PDA. Você chegou na área de não combate. Será que eu conseguiria fazer isso com a voz do Google? Com a voz da mulher do Google? Deixa eu ver. Você chegou na área de... Eu acho que eu não consigo, não. Você chegou na área de não combate. Todo combate dentro dessa área. Meu Deus, eu sou horrível pra imitar. Deixa eu fazer uma outra vozinha aqui, ó. Você chegou na área... Voz de aeromoça, voz de aeromoça. Pera aí. Você chegou na área de não combate. Todo combate está proibido dentro desta área. A tela do PDA mostrou esta mensagem. Parece que nós estávamos certo. Estávamos bem... Exatamente certo. Está dizendo aqui que lutas não são permitidas. O som começou a suar da Nagisa quando ela alcançou o par. Que belo som! A Nagisa parecia feliz. Oh! Chegaram na área de não combate mesmo aqui, ó. A área de não combate era muito mais legal do que eles haviam pensado que seriam. Bem, eu acho que por enquanto, por hoje é só, né, gente? Aconteceram algumas coisas. O elemento dessas ferramentas foi... Tipo, se tiverem esse tipo de ferramenta, assim... Tipo, mostrar mapa, contagem de jogador... Devem ter mais coisa por aí, né? Devem ter outros tipos de ferramentas. Agora que eles chegaram na área de não combate, eles vão ter um sossego por um tempo. Até eles precisarem... Até terminar o tempo desse primeiro andar e eles precisarem ir pro próximo. Que eu... Conforme o tempo passa, os andares vão virar áreas proibidas. Aí, se eles ficarem nessas áreas, a coleira deles vão explodir. Eles têm que seguir pro próximo andar. Mas, então... Por hoje é só, gente. Amanhã tem a próxima parte. Mas, até lá, a gente fica por aqui. Falou! 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 Falou!